Graças a Deus, devemos sempre refletir sobre a nossa vida, o que nos causa tanto mal, por que hora estamos bem, por que hora estamos depressivos, às vezes procuramos uma outra ambiência para que consigamos vencer as dificuldades da nossa vida. Gostamos de ambientes calmos para nos acalmar, buscamos ambientes elevados para lembrarmos-nos de Deus e de uma vida que queremos trazer um ambiente espiritual, a paz, a paz que é exalada, através do som, através da vibração, situados nestes ambientes. Sempre que vamos a uma capela, a uma casa espírita, a uma igreja, a um local de oração, nós sentamos e meditamos. Do nosso jeito, nós falamos com Deus, do nosso jeito, nós queremos ser ouvidos. E é preciso cultivar essa ambiência para que a gente consiga mudar os caminhos da nossa vida, buscar a fé, através da prece, através da confiança, através das realizações. Sabemos que a intervenção do amor de Deus ocorre sistematicamente em nós, quando nós buscamos essa sintonia, buscamos essa sintonia e buscamos a ajuda tão necessária para que essa paz tão desejosas se estabeleçam em nós. Às vezes ficamos doentes, às vezes ficamos inconformados, às vezes ficamos refletindo sobre o porquê nossa vida passa por tantas dificuldades. A voz de Deus vem, primeiro vem nos confortar, para tirar de nós culpas, mesmo que tenhamos culpas. Mas a voz de Deus em nós vem aliviar essa carga de cobranças, culpas sistemáticas, de ações, de erros, que causam esses males em nós. quando a alma está fraca, quando os sentimentos perdem-se nos caminhos da vida, quando a dúvida sobre nós mesmos cria esses miasmas corrosivos à nossa estabilidade. a mão de Deus, a voz de Deus, aparece em nós para nos confortar e nos ajudar e fazermos com que tomemos consciência de que tudo nesse planeta é Deus, tudo é Deus. Nosso Senhor diz, vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo, não estáis em desamparo. Aprendemos que pela nossa fé, nós podemos vencer os nossos males, porque a fé disciplina nos nossos atos, a fé faz com que acordemos bem cedo para orar, a fé faz com que jejuemos e o jejum, o jejum sempre limpa nosso corpo, nosso intestino, limpa as artérias do coração. O jejum é ótimo para a saúde e a fé, a fé ensina a jejuar, a fé ensina a acreditar nos fluidos que são colocados nas águas, assim como são colocados nas hostes, assim como é a nossa convivência. A fé nos faz apaziguar os nossos corações e a fé nos faz refletir sobre a nossa amizade. A fé nos faz lembrar dos nossos pais, dos nossos avós, a fé nos faz sentir saudade, saudade dos nossos avós, saudade dos abraços deles, saudades da avós que sempre vem nos consolar, que nossos avós nunca nos repreendem, são os pais duplamente amorosos que compreendem a ação dos nossos pais e nos compreendem em duplicidade. Estão sempre calorosamente nos amparando, fazendo tudo o que nós mais gostamos apenas para nos sentirmos amados, mesmo que às vezes nos sentimos desamparados, nos sentimos de lado, nos sentimos que parece que ninguém se importa conosco. aí vem esse amor, esse sorriso, aquele abraço apertado, mesmo que enfraquecidos pela idade, mas aquele calor, aquele amor, vem trazer a nós esperança, paciência, cura, quando eles assopram a nossa ferida, quando eles seguram as nossas mãos, quando eles nos dizem apenas tenha paciência com seus pais, eles te amam, é o jeito deles te amarem, não é porque eles não tem tempo para ti, eles se preocupam sempre e querem o melhor para ti. Quantas e quantas noites seus pais em lágrimas, às vezes não saber onde esses filhos estão ou com quem estão, estão ali orando por eles, desejando que tenham ali proteção, que tenham saúde, se desdobrando, orando, colocando a água fluidificada ali constantemente, para alimentar novamente a fé, o amor e a boa convivência, o retorno ao lar, como ensinaram um dia o Cristo, dos filhos, dos filhos que viram as costas e se arrependem e querem voltar. Quando você se integra no amor de Deus, a sua vida melhora, você não adoece, você não se exclui, você não acha que você está fora, quando você está integrado em Deus, você é alegre, você se enturma, você se junta, você não espalha, você não divide, você não cobra, você não julga, você não condena. Essa liberdade faz com que a sua vida e o seu corpo comece a refletir um bem-estar, porque a solidão, a solidão é uma das principais causadoras das piores moléstias do mundo. A solidão é má companheira, a solidão provoca insônia, a solidão provoca o abandono. E vencer a solidão é vencer as dificuldades de falar, de abrir o coração, sem se importar se vai ser entendido ou não, mas vencendo todas essas dificuldades. Claro que a mente, ela vai criar uma nova visão de vida, com mais amor, com mais carinho, com mais família, com mais irmandade, com mais fé. Todos, em algum momento na sua vida, mesmo aqueles que dizem não acreditar em Deus, entram numa igreja, silenciosamente, entram numa casa, onde as paredes vibram, amor, prece. E ali, em silêncio, abaixam sua cabeça e começam a lembrar-se de Deus, começam a lembrar-se dos seus pais, dos seus pais, dos seus avós, e começam a lembrar-se da sua infância, começam a querer buscar respostas. Por que sofrem tanto? Por que escolheram pessoas não compatíveis com os teus sonhos? a ambiência, a ambiência a ser criada, das principais causas de cura, das piores doenças que possam te assombrar. Quanto mais integrados estejam dentro dessa ambiência divina, melhor caminharás na terra, mais saúde terá. A tristeza, a solidão, a que provocam as piores doenças na vida de cada um. Por isso Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim, serão reconhecidos como meus discípulos, amando, amando, amando sempre. E ele disse para juntar-se com ele e não espalhar. Uma casa dividida não tem paz. Filhos divididos. provocam a discórdia dos pais. E os pais se culpam quando os filhos estão divididos. E quase sempre, nessas culpas, acabam se separando por verem seus filhos escorrendo-se pelos dedos, saindo de suas mãos. aos filhos que amam os filhos. Aos filhos que amam os seus pais, digam sempre que amem os seus pais. Aos que ainda têm a sorte de ter os avós, abrace-os. 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 Abrace-os seus avós. Ame os seus avós. Porque é uma grande sorte. é um grande merecimento poder ter seus avós ali ao seu lado. O amor dos avós curam. A comida dos avós curam. A palavra dos avós libertam. Os avós nunca dão mau conselho. Os pais não dão. Mas a força dos avós é muito maior na presença dos seus netos. Agradeçam aos que ainda podem ver seus avós. Aos que ainda podem falar com seus avós. Antes que eles partam para o mundo espiritual, e você venha se arrepender de não ter convivido, de não ter falado. Queres encontrar a cura? Comece demonstrando o amor que você tem aos seus pais, aos seus avós. Tenhamos todos um ótimo dia. Aplausos. Aplausos.